Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês, é isso mesmo gente. Hoje nós vamos falar sobre a jabuticaba. Vocês sabem que a jabuticaba é sem palavras uma das frutas mais populares brasileiras. Além de pertencer a nossa mata atlântica brasileira, a jabuticaba, se você não sabe. E hoje nós vamos estar fazendo a estaquia da jabuticaba. A estaquia da jabuticaba gente, como vocês devem saber ou não sabem, é muito difícil de efetuar esse projeto de enraizamento. Mas nós estamos com elas enraizadas e vamos estar passando para você hoje de como se fazia. Nossa Poison, aqui perto da minha casa tem um pé de jabuticaba, queria produzir uma muda, será que é possível? É, e vou provar você e você vai aprender. Então basta você assistir o vídeo até o final. Nós vamos aprender a germinar um galho da jabuticaba, produzir. E não você ficar vendo vídeos e mais vídeos aí no YouTube perdendo seu tempo. Hoje eu vou trazer o método verdadeiro, que aqui não tem enrolação. Você vai aprender tudo, vai enraizar, vai ter sua muda. E quanto mais gente, você tiver aí uma muda de uma frutífera adulta, melhor ainda que ela já produz com mais rápidas. Gostou do vídeo, está interessado, quer aprender como é? Vem comigo. Mas antes desse vídeo começar, vou te pedir para tu se inscrever no canal. Se você é novato, está chegando agora, para acompanhar as próximas notificações. Todo dia nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais uma programação para vocês. Com tudo relacionado à natureza. Então o vídeo de hoje é esse, gente. Continua assistindo, vem comigo que nós temos muito o que aprender. Voltando aqui, gente. Vocês estão vendo aí. Hoje está aqui enraizada com sucesso. Esse procedimento aí, gente. Esse daqui é jabuticaba. Olho de boi. E alguns canta é conhecido como olho de peixe. Esse é jabuticaba aqui, gente. O talo dela é mais, assim, escuro. E é parecido um pouco com a pitanga. As folhas. Aí dá para vocês perceberem que a jabuticaba pelo cheiro da folha. Está entendendo? O cheiro é diferente. Como é que nós podemos fazer e situar esse projeto? Gente, antes de a gente começar esse vídeo, estou aqui com um pedaço de cacique. Como vocês estão vendo, acabou de cair sua semente. E o que é que eu quero passar para vocês? Eu fiz um vídeo, gente, de como me ensinar a plantar cacique. Porém, muitas pessoas me perguntaram. Mas, Poison? Como é que se planta cacique? Porque toda vez que eu compro, nunca vem a semente. Tudinho. Gente, vem a semente. Está aqui, acabou de cair. É possível, sim. Você aí que fica tentando comprar seu cacique para ver sua semente. Um dia vai vir. Como vocês estão vendo. Aqui, no cacho dela. Vocês estão vendo. Veio a semente. E é isso que eu queria estar mostrando. Então, quer dizer o quê? Gente, o cacique é um tipo de fio que nasce sem semente. Por quê? Porque esse é um defeito que tem no seu projeto de desenvolvimento. Aí, nasce com essa dificuldade. Mas, porém, tem uns que vem com o caroço. E está aqui a prova. Nós plantamos. Então, vale muito a pena ir. Voltando ao nosso assunto do vídeo. Vocês estão vendo. Todas ingerminadas. O galho está todo ingerminado. Vocês podem ver. E o que foi que nós utilizamos, gente? Para nós fazermos esse projeto aí e dar certo. Nós utilizamos, gente. Um enraizador hormônio ácido endobutílico. O que é esse enraizador aí? Enraizador A e B. Tem o PRUS. Você também pode pesquisar aí. Que dá muito certo. É esse enraizador aqui. Esse enraizador, gente. Ele é muito bom. Porque ele é 10.000 IP. Se eu não me engano. É 10.000 BP ou é IP. É um negócio assim. Ele é o mais forte que tem. Então, como é que nós podemos fazer esse projeto? Você pode pegar o galho, gente. Como vocês estão vendo. Igual a esse aqui. Estou com o galho aqui. É jabuticaba. Ou você pode vir aqui, gente. E... Não é lá assim, ó. Ó. Ou você pode botar na água. Que nem eu enfiei. Que nem eu fiz. No outro vídeo. Vai passar aqui, gente. Em seguida, gente. Você vai vir na areia molhada assim, ó. E vai enfiar, ó. Vai deixar aqui, gente. Durante todo o período. Vai ficar aí, gente. No período de descanso. Durante um mês. Esse galho vai precisar ir. Você tem que manter esse biúmido. Na sombra. Pra não... É ver a óbito. Nosso galho. Não se desindatar. Se você for pegar um galho desse aqui, gente. E for levar pra... É... Um lugar longe. É... Eu digo que vocês peguem o galho. E voltem num pano molhado. É... Pra... Você tá... É... Como se for viajar. Na casa de um parêndo. No lugar longe. Eu sirvi um pé de jabuticaba. Nossa, pós. Vamos pegar um galho pra levar pra casa. Será que não morre? Envolve... Envolva o galho. Num pano bem molhado. Papelão. Jornal. Pra não evitar... É... A desidratação do galho. É... Depois de 24 horas. Ainda dá pra você fazer esse projeto. Chega em casa. Você pode... Botar na sua casa. E você vai ter sucesso. Como vocês estão vendo aí. É... O vídeo de hoje foi isso aí, gente. É um vídeo rápido. Falando a jabuticaba. Vou mostrar pra vocês aí. Todas enraizadas. Aqui nós sempre tá querendo mostrar pra vocês. Da manhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Nesse mesmo programa aí. Mais um videozinho. Pra vocês. Todas enraizadas com sucesso. Essas raízes pra se formar, gente. Lembrando que foi de 4 pra 5 mil. De idade. É isso aí. A dica do caqui tá ali também. Quem acha que não vem semente. Tem vez que vem. Pode tentar. Também dá certo. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. E tchau.